olá bem vindos ao meu canal hoje nós vamos fazer um bolo de limão de liquidificador uma coisa bem fácil pra você tá e com a cobertura espelhada uma cobertura especial vem comigo você vai precisar de quatro ovos o iogurte natural a mesma medida do iogurte você vai colocar de óleo um pacote de bolo sabor limão mistura pronta agora você vai ligar o liquidificador aí você bateu todos os ingredientes você vai colocar uma colher rasa de fermento em pó e só bater mais um pouquinho só para homogeneizar os ingredientes ok aqui tá pronto o nosso bolo de limão agora você coloca em uma assadeira untada e polvilhada com farinha bolo pronto massa pronta agora você leva ao forno pré-aquecido a 180 graus por 30 35 minutos olha nossa cobertura espelhada é essa daqui é esse ponto eu vou te ensinar a fazer direitinho aqui passo a passo agora que a cobertura que você viu lá no voo tá o que que a gente vai precisar eu vou precisar de uma caixinha de leite condensado aqui eu usei mais ou menos os dois limões para para uma caixinha de leite condensado mexe bem olha já tá incorporando você poderia parar aqui tá que ele também dá uma boa cobertura só que ele não fica uma cobertura espelhada aqui a gente chama de glacê fluido certo olha a consistência dele você poderia cobrir o seu bolo tranquilamente aqui para que ele fique com brilho eu vou dar continuidade a minha cobertura espelhada o que vai dar um brilho para você essa geleia de brilho essa geleia de brilho é aquela que a gente usa para colocar papel arroz em cima dos bolos e você se você vê que ela está muito compacta você coloca os 20 segundos no microondas para que ela fique mais líquida e aí você coloca na mistura do leite condensado e limão tá tomando cuidado para que ela esteja bem fria também tá textura fica assim você vai levar na geladeira de um dia para o outro aqui eu coloquei corante verde então vamos colocar você vai colocar a cor decorante que você quiser olha bolo pronto você vê a maciez dessa massa tá eu tenho agora aqui um chantilly eu vou passar ele eu vou nivelar meu bolo aqui você trabalha toda lateral dele também vem de fora para dentro de fora para aqui ele também está numa grade porque daqui a pouquinho você vai ver o que eu preciso porque ele está numa grade ele vai escorrer toda a cobertura que nessa grade olha se você tiver uma grade aquelas tipo de churrasqueirinha sabe pequenininha você coloca em cima aqui eu coloquei no escorredor de cabeça para baixo nós vamos fazer agora colocar no bolo a nossa cobertura espelhada é esse é o ponto que eu preciso se você vê que ela ficou muito dura você adiciona uma colher de sopa de leite condensado o chantilly está bem gelado você vai colocando essa cobertura olha e deixa com que ela escorra por isso que há necessidade de uma grade ou de um escorredor embaixo aqui você nivela e vem aqui também trabalhando em toda a lateral dele olha com o que escorrer você vai ele fica assim meio marmorizado né uma textura meio marmorizado na lateral ok essa cobertura espelhada se você vê que tem alguns gruminhos você coa da da gelatina você coa deixa ela escorrer sozinha aqui olha aí você vem trabalhando com ela lá fiz toda a lateral ali no que você viu no início trabalhado assim olha tá e você vai ter um bolo de limão aqui olha aqui olha se você quiser ainda fazer uns desenhos você vem e faz assim no seu bolo igual eu fiz no que você viu na abertura e você vai trabalhando aí como você quiser tá ok deixa ele escorrer bem na lateral o que ficou aqui escorrido na assadeira que é aqui que está escorrendo depois você pode colocar no meio dele tá aquela cobertura para que você não precisa jogar fora e sim aproveitar tá bem no meio aqui olha eu finalizei o bolo tirei ele da grade e na lateral eu confeitei com chantilly gostou da receita é muito fácil né é muito simples de se fazer um bolo aí para o seu final do ano para o seu natal tá se você gostou dê o seu joinha compartilhe com seus amigos toque no sininho que toda semana você vai receber uma notificação e se inscreva no nosso canal então até o nosso próximo vídeo e aí e aí